E aí galera, mais uma vez trazendo o vídeo de SoulKiller E vamos continuar aqui o meu jogo que eu tava jogando Um do dois, e eu acho que já tô quase morrendo Que faz tempo que eu jogo Ah não, tô vivo ainda Não era essa Não era eu que tava jogando É que tava jogando pra mim É do que eu era Fogo, fogo Não, 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 não Ai tô com falta de energia Não sei não Vou deixar mais Tô bem loucada Tô bem loucada Eu acho que a velocidade não é, não é Ela me pegou ali, não sei Eu tô da cabeça nega pra mim Não, 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 não Toma, toma Tá aqui fogo, tá aqui fogo Tá aqui fogo Amor Só tenho 23 Meu jogo porque na vida real 3 de vida, cara Sério isso? Sério isso? Ah, rodeia tudo do mês Caramba Vamos fazer com o dinheiro Não sei o que eu quero comprar não 3 de vida, não sei como perder as trevas de uma vez Mas que eu vou usar mesmo Olha lá Que sorte hoje Hoje o jogo vai virar Hoje eu vou conseguir até 2, é, sei lá Hoje eu consigo Vou precisar aqui até algum bicho Vou aumentar o máximo da vida Obter mais gemas no final do jogo Vou aumentar A eficácia de animais Não, 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 não Quase aqui Do mês, do mês, do mês Me arrependi Como poder? Meu Deus Meu Deus São giros Nossa, como derrotar Como foguinho Passei foi mal ali, ó O cara veio bem pertinho de mim Não sou muito bola Vou lançar a luz aqui, ó Tem que tirar Dois tiros, gente Seis Quatro Cinco Vale mais a pena Tira, moleque Batman Não Sai, sai Mas não faz nada Então vem aqui O saque fica aqui Olha o tiro Olha o tiro Olha o tiro da 12 rapidão que eu gosto é bate-mei o flash só que não é que o assassino você agora preciso de vida ai meu deus toma, toma que entra duas vezes, tem medo de nada não tem medo de nada não não, atiro toma, vou pegar as balas tudo ae tiro ai opa, cortar eita mais caro será que eu compro valeu a pena valeu não 4 reais ou centavos não sei ai o cara vai lá me dá só uma mentira ai o que eu to dizendo eu só gostei de dinheiro eu só gostei de dinheiro de besta eu só gostei olha que negócio aqui meu deus eu só me lija aqui matou o batman batman meu amigo por favor reviva eu vou ver essa morte tá saindo até sanguinha aqui do nariz dele eu não sei se ele tem nariz eu vou conseguir ganhar pra nós não tem nada aí eu vou ganhar pra nós eu vou enfrentar o chefão eu vou tentar meu deus já cheguei eu não quero saber agora eu vou assistir agora eu vou ver minha história eu tô chorando tá 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 não tá não tá não tá não tá não meu deus apelação apelação por apelação não sei como não eu fui apelação acabou meu deus que apelação nossa não esqueça daqui não mano acabou acabou ai meu deus morri eu tô jogando gente obrigado exige um tipo melhor assassino assassino e o cabaleiros cabaleiros e o atual mal o mal 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 olha morte para que que serve morte folha gata desculpa o batman morreu olha páscoa gente esse foi o vídeo de hoje Gastei quase o meu dia todinho 2000 eu acho, não me lembro E... Ai meu Deus, não caí não